Salve salve rapaziada, tudo certo com vocês? Márcio Brustolinari para mais um videozão E hoje rapaziada, estou trazendo aí para vocês a transformação do 1113 do Leonardo Ciavarelli TR Ciavarelli, eu acho que é assim que se fala Rapaziada, vocês vão acompanhar aí um antes e depois aí que ficou show demais Mas o caminhão nem se compara o antes e o depois, veio com aquele projetinho top demais Então já deixa o like aí para fortalecer, galera Quem não é inscrito, se inscreva no canal e ativa as notificações E bora para o vídeo aí, assista até o final que vocês vão curtir demais esse videozão aí Beleza? Bora para o vídeo Bora então rapaziada, aí para vocês verem como estava o caminhão quando o Leonardo começou a reforma do caminhão Para vocês terem ideia aí do antes e o depois que vai acontecer aí, você está doido, né? Confere aí todos os detalhes O caminhão já sem a carroceria Cabine já está fora também Agora já dando aquele grau no chassis, né? Deixando tudo prontinho para dar aquele talento Se liga aí, ó Pintado tudo no preto brilhante Ficou diferenciado já o trampo, hein? Se liga aí na cabine nova Zerada na caixa Será que vai ficar top o carrão? Cabine zero Em cima Esse carrão vai ficar diferenciado, hein? E o que vocês acharam dessa cor aí? Desse azul Deixe nos comentários aí o que vocês acharam desse azul aí, ó De fábrica E se você aí já não deixou o like ainda Já deixa o likezão aí para fortalecer Não esquece Ai, rapaziada Se liga na interninha que já vem de fábrica da cabine, hein? Agora já fazendo aquela montagem no carrão Caminhão já com as rodas de alumínio E se liga nesse farol aí, ó Com seta Luz alta e meia luz tudo no farol As buzinas marítimas instaladas Antena PX Luminoso em cima da cabine Interclima As antenas Também top Estão curtindo aí já Caminhão Comente aí Agora já colocados os foguinhos E o diretão Se liga aqui, top Tancão quadrado de plástico Foi tirado aquele redondo Foguinhos embaixo da escada também Agora com o para-choque As lâmina embaixo Diferenciado o carro Diferenciado o carro, hein, galera Agora com a carroceria em cima Se liga que doido que ficou esse caminhão, rapaziada Lamerão no lugar Lamerão no lugar Será que pia o carrão? Será que pia o carrão? Aí os dois brutos, hein O 1113 e o 1513 aí do Leonardo Cê tá doido, hein Quem quiser ver aí também Um vídeo aí do 1513 Do Leo Já deixa nos comentários aí Que quer Ver o 1513 do Leo aí também Um videozão Daí eu vou trazer aí pra vocês também Beleza, rapaziada Agora aproveita e curte Só nas carradas do suco de pica-pau, hein Se liga aí no 1513 O caminhão ficou show demais, hein, rapaziada E já deixa o like aí Se inscreva no canal E comenta o que vocês acharam desse caminhão aí Agora com as rodas de ferro na frente E as rodas de alumínio no truque e na tração Então, rapaziada O vídeo de hoje era esse Espero que vocês tenham gostado Já tenham deixado o like aí E se inscrito no canal Pra dar aquela moral Então, fiquem com os próximos vídeos aí Um forte abraço Fiquem com Deus Até a próxima Valeu!